Aoa pessoal, começando mais um vídeo do canal Diretamente aqui da NVI, trazendo pra você a mudança A inovação e mostrando que vamos dar um pião aqui pra mostrar pra vocês Aqui já pedindo seu like, deixa eu entrar aqui na sala da Medley de rua Aqui, vamos ver como é que tá Opa, todo mundo por aqui, tá todo mundo tranquilo aqui Tá aqui dentro, o nosso amigo Michael Hoje tá de folga, hoje ou mais? Hoje nós estamos lá fora, né? Tá de folga, tá ele ali também, quem não conhece, é só conhecer Quem não conhece, não conhece Dona do canal Benelio Grau Dona do canal, Benelio Grau Esse é o cara, esse é o cara E esse, o nosso amigo Rasta aí, ó Tá de volta aí na Medley de rua, na NVI Todo mundo fechado junto Deixa eu fazer um pião aqui, que eu tô fazendo um conteoso Não pode ter rosa, tá cheio de gente aqui Vamos mostrar aqui, tá? Não pode esquecer de já ir lá, deixar o like Já deixa o like pro canal Só que a mim o vídeo mostra aí, hein? Entendeu? Estamos juntos, rapaziada Deixa eu já lhe mostrar, vamos lá Olha ele aqui Nosso amigo Lucas aí O Lucas tá na correria Ô, você é aquele cara que roubava livro lá naquele É, mano, lembrei de você É, mano, lembrei de você É, meu irmão O cara roubava livro lá naquele Vamos mostrar mais aqui Quem tá por aqui Dá licença aqui Aqui E aí, rapaziada Aí, ó, vamos fazer um vídeo pro canal aqui Com ele, o Mar Mas e aí, mano É, o M É, o M É, o M É, o M Tranquilo, ó, o Broncos aí também E aí, Bronco Passando pelo canal Vambora, marchando o coroa Hoje sai a gravação, então Ah, hoje sai graças Ô, Bronco, deixa eu falar aqui Mas aquele dia você veio, você saiu Eu achei que você ia deixar a voz aqui Então, uma tarde, uma porreria Eu tive que ir embora, voltar pra mansão Mas esse merda aí É porque quando demora pra sair É que o bagulho vai vir Tá ligado, né? É bom ir corrigindo, é lapidando Lapidando O que vale é a sinceridade do DJ Falando pra mim que a É isso mesmo Porque o DJ falou pro meu bem, entendeu? Ele falou, a música não tá boa, Bronco Vamos arrumar, então vamos arrumar O que não tiver bom, não vai arrumar Sempre é bom ouvir a opinião, né, irmão? É lógico Você viu o carro lá, né? Não vi Vamos, primeiro vamos aparecer aqui, ó Olha lá Aí, Leandro Ô, Madelo, mas Era que você tá aonde, olha, velho Eu? É Eu tô malhando Tá malhando, tá malhando Tá ficando forte, tá ficando rock balbola Nossa Nossa Vamos lá Vamos dar uma olhada no carro do Modelo Aí, ó, quem apareceu por aqui Salve, família Um forte abraço aí Eu canto, né? Mil graus Não, mas mandar pelo menos um pedacinho daquela última Que vai lançar Lógico Aqui vai lançar Os talaricos Os talaricos Os talaricos Desse jeito Aí, talaricos Se liga, ó Vai vendo, ó É E na hora que eu te trombei Minha pistola eu engatirei E se o psicológico foi fraco Vai os dois pro mesmo buraco Namora, mas adora um proibido Ela é uma safada Ele é um talarico Deus me livre, guarde, seja comigo Pega esses pilantra e enxua eles de tiro É, 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 é É segurando alguma entrevista aí No canal trocando aquele papo É nóis E voltando novamente por aqui Mostrando aqui que não é só os artistas que trabalham aqui Como o Primo, o Primo é o trabalhador de hoje aí E aí, Primo? Boa, família Você tá fazendo o que aí, Primo? Ah, eu tô fazendo um aviãozinho É, é, é Não, é, tá montando uma mesa A turma vai sentar aqui Vai olhar pra Veneza e vai voar, tá ligado? Aí, antes de nada Agradecendo aí ao Primo É a nossa mesa da empresa aí Vai ter vários aqui Vai ter várias É, agora A nossa baia A famosa baia de trabalho De trabalho Ali vai ter os É que a gente, pelo interior, a gente não sabe falar direito É esses prêmios aqui mesmo É baia Vai ter uma parte de boi aqui Sim, que tava lá Os caras Boi, boi não Boi não, boi não Ó, deixa eu falar Ali é a sala do diretor É a sala do diretor O diretor Você tá vendo O papel de parede louco É adesivo É adesivo Tudo coisas do Primo aí, ó A mente A mente É nossa É nossa É nossa É um união, né? Entendeu? Tamo juntos Sempre mostrando aí Que a evolução chegou aí na NVI E na Medley de Rua Certo? Deus no comando sempre Sempre Boa É, e a Medley de Rua tem surpresa aí O Malve Tem surpresa, Abney Salve familiar Da hora MC Malve Pra aqueles que não conheciam Ele é alto Por isso que eu tô olhando Meio pro alto Entendeu? Mas tamo junto E aí Malve Tá trazendo o que de lançamento aí? Ah, eu tô mergulhando agora no trap Tá ligado? No trap Eu falei que o trap veio pra ficar Agora ele tá vindo pesado Tá vendo que os MC aí Tá mandando as letras Sim Mil graus Vai lá, manda aí Manda a letra aí Soltar a basezinha aqui, ó Com base Com base Tá vingatilhada, entendeu? Aí, vambora Então vamos lá Ó É o Malves Mais uma vez Tô com o B&E, hein? Tá mais ou menos assim Ó Mano, eu perco muito tempo Contando minha grana Lucro não para de vinho Fiz ligação na Farfetch Novidade O que tem de novo Já manda pra mim Tô forgando lá na gringa Visitei a Prada Já desci a dose de gin Aquele conjuntinho Claro da Balenciaga Combinou o Aston Martin Hoje eu fango Tô pelar Europa Zé Polvin Parado Tá dez anos no start Nesse tempo Dentro do estúdio Canetando muito Conversando com mais Minha bitch Tá contando meu cash O meu presidente É meu Rolex Chama as gata Que não foi pro hard Que hoje vai ter festinha Lá no meu triplex Eu parto o boot Versace A frente A Dion Na quebrada Quero que se foda Essa Farfetch Me ligar Perguntando o que eu quero Respondo Quero a loja toda O gosto tá diferente Fui na loja física Fazer nova aquisição Quero toda aquela coleção Da Dior E a loira Atrás do balcão Eu convoquei A Ruivinha Morena Mulata O cheiro do Dinha Lasana Pra Ruivinha Foi Chanel Pra Morenadia Pra Mulata Foi Douty Gabana Tem que finalizar ela ainda Mas é um projeto Que eu tenho meu Logo mais Se Deus quiser Vou tá lançando Vai 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 Tá aí Mais um estouro Mais uma vez Mais uma bomba Com o Malvin Na voz Mais uma explodida Como é que é O seu Da primeira Mais uma vez Mais uma vez O Malvin Mais uma vez Explodido Explodido Tá ele aqui Cadê O JC aí O monstro Mostra Mostra aí Passando pelo canal Canal do BNM Mil Graus O JC É E aí JC Você viu lá Que o Aquele grama Que você fez Os três Lá no canal Foi embora É Deus abençoar Não é certo JC Deus é o começo Eu olhei pra ele Eu falei Aí mano Você vai Olha que eu vejo Os trampos dele Lá O menino abençoado Abençoado A voz Deus ajuda Quem merece É isso JC Progresso Sempre Deus com o mundo A voz Ele é eu Aô Pessoal Não mas se eu pegar Esse aqui Que pensa um cabra Difícil De se achar Eu vou te vir É que é ninguém É ir A voz E ele GS E aí Mais uma vez Por hoje Amanhã tem videoclipe Miné Amanhã tem videoclipe É amanhã tem videoclipe Hoje teve um Que os manos saiu viajando Aí eu vi O Vitor Bora gravar um Hoje O Vitor Com as minas Com o JCG Ah tamo aí Tamo lá no estúdio Metendo uma gênese Não Uma paradinha Pra dar uma fumadinha Uma gênese Não Aquele jeito E agora foi proibido Você ficou Ó NBI Agora Virou uma empresa Bem dizer Multinacional Profissional Multinacional Tá aberto né 100% Funcionando Tá ligado Então agora tem restrição Aqueles que era Aqueles que fumavam ali Já não vai poder fumar Mas tá terminando Vou mostrar lá em cima Pra vocês Como que tá ficando A reforma também Certo Diego Tamo junto Uuuuuh Aí Eu vou ter que saber O que que ele Ele quer falar Um bagulho Falou um monstro É E aí Tamo junto E aí Família Aguardo É nóis E aí Tamo junto Aí mano Seu som é bom Seu som é bom Logo logo Aí família O Mauro Ele quer contar Uma coisa pra nós Ele vai contar Aqui no vídeo Do canal do Pené Certo É Fala aí mano Chinelo com prego 2 Ah é aquela Que você cantou A 2 2 Mas vai lançar a 1 ainda Mas já tem a 2 Já tem a 2 Se precisa Ah entendeu Não vai precisar não A 1 já vai explodir Já é Já tá Ah mas mesmo se explodir Um dia vai sacar a 2 É Entendeu Tá tão bom E agora Ó Já vai com duas barras Já vai Já vai Já vai Já vai A 2 é ouvindo Vai mano Vou mandar Ó O chinelo com prego Eu já usei Hoje o profe sim Eu tenho uma coleção Ixi Calma Mano Essa já explodiu Começou por dentro Boa Peça Chinelo Com prego 2 Mas vai lá E aí Respira Respira O chinelo com prego O chinelo com prego Eu já usei Hoje o profe sim Eu tenho uma coleção Na porta dos bicos De gira eu tirei Barulho da nave É atormentação Você não sabe O robô que eu saquei Metodo de transporte De outra dimensão O cordão de ouro Eu cravejei E o casaco de cura É adaptação Hoje eu comemoro Noi venceu E no custo claro Tá brilhando um Rolex Formou perrengue Que noi viveu Juliette de plástico A um Bobo X Você lembra do tempo Das antigas Do chinelo com prego Ao conforto do Armex Você disse que a bike Não intimida Então sai da frente Que eu tô de Tiger X A lupa sem modificação Original de fábrica Vale bem mais O real entrou em extinção Eu dou é a mais nova Moeda do pai Sou futuro de uns anos atrás E assim que me chama Por onde eu passo Eu me apixo Regura Essa já explodiu Tio E você chama Coca-Cola Não beba Não beba Biba água Não beba Apoio Aoa pessoal Assim Terminando Mais um Bené Mil Grau Pedindo pra você Já deixar seu like Seu comentário Agradecendo Primeiramente a Deus Segundamente a vocês Pedindo aí Comente aí O que você tá achando Dos clipes Por trás das câmeras Se eu continuo Fazendo aquelas entrevistas Gostaria de saber Com vocês aí Obrigado Tamo junto Fuuu Tchau Tchau Tchau